oi 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 gente linda tudo bem com vocês olha só já estou em meio à natureza porque hoje é dia de passeio de tour na great ocean road o tour começa às 8 da manhã vai até as oito da noite então vamos ter muito passeio hoje pela frente ea gente vai até os 12 apóstolos ou os 12 apóstolos esse daqui é uma pinha para vocês se localizarem a gente vai atravessar toda essa parte aqui para chegar aos 12 apóstolos todo mundo diz que a melhor opção é pegar realmente um carro alugar um carro que vai parando mas eu peguei o tour e daí eu posso filmar pra vocês eu posso falar eu posso mostrar tudo de uma maneira mais calma né e não precisa ficar dirigindo e prestando atenção no trânsito bom a gente parou agora aqui no canet river park que é um parque uma estação onde os coalas podem ser encontrados ao ar livre ele demora pra se mexer mas tá ali o bichinho a gente já passou por vários lugares inclusive por bells beach que recebe muitos surfistas e campeonatos de surf e ali tem um acampadão onde cangurus podem ser vistos também ao ar livre só que a gente não viu nenhum cangurus sorte nossa que vimos coalas aqui no canet river o time chegou a hora do almoço gente a gente parou aqui no restaurante que se chama way em apollo bay e o almoço já está incluído no preço do bilhete que você compra para vir passeio i just wanna hold you i just wanna look into your eyes and tell you that i want you you know you make me feel so alive can't stop thinking about today and night love it when you kiss me love it when we touch every time i'm down here you make me smile you're the solution e chegamos aos 12 apóstolos e esses não são 12 né porque a erosão já fez com que alguns caíssem então acho que agora sobraram 8 ou 7 enfim o nome continua assim justamente pra chamar atenção né mas não tem mais 12 rochas como diz o nome tá bom pra vocês eu quero ir mais esse daqui é a loquem gorge uma das praias mais lindas da vida simplesmente maravilhoso gente deixei um tempinho aí pra vocês ficarem observando essa cena maravilhosa direto da praia de loquem gorge na austrália que passeio sensacional mas eu sugiro que você não pegue um tour porque ele às vezes para as paradas são muito corridas você não tem tempo pra observar do jeito que você gostaria então assim alugue um carro de helicóptero mas eu acho que realmente alugar um carro é a melhor opção pra que você né faça tudo ao seu tempo é uma é um tour de 11 horas e meia então a gente saiu 12 horas na verdade né a gente saiu 8 da manhã vai chegar 8 da noite esse foi o valor que eu paguei tá aqui embaixo pra vocês foi legal foi legal o passeio eu pude conhecer um pouco mais da great ocean road que é sensacional mas se fosse para ouvir por exemplo com o luiz eu viria de cá e assim Tchau, tchau! Tchau, a gente é muito grande Já é outro dia e estamos indo embora Então é hora de nos despedir Mas antes da despedida, mais uma dica A gente está indo de Uber Veio de Uber do aeroporto e saindo de Uber Até o aeroporto Porque para o CBD, para o centro da cidade Não tem trem ou metrô Só tem ônibus Táxi, ou Uber, ou transfer Então transporte público Só ônibus mesmo, né amor? E olha a quantidade de mala que tem ali pra gente É, pensa Então melhor mesmo pegar um Uberzinho, né? Venha preparado para o trânsito Porque o horário das 5 e pouco da tarde Tem muito trânsito Então a gente está levando mais ou menos uma hora Até chegar no aeroporto Coisa que se fosse sem trânsito Levaria uns 30 minutinhos Ah, você vai só empurrar essa maninha? É isso E eu Meu senhor É isso É isso É isso É isso É isso veio aqui e recuperou um bom dinheiro o dinheiro volta entre 30 e 60 dias e vem direto no seu cartão de crédito. E é mais fácil que o da Inglaterra, né? É mais fácil! A Inglaterra tem que botar no envelope, ali tu só chega com o que tem que ter o produto na mão A nota e o produto. Tem que ter a nota e aí tu vai mostrando as notas e daí tu, ela fala, posso eu ver o produto dessa nota? Mostra. Ela dá um papelzinho com todas as informações. Com todas as informações e o valor que você vai receber de volta. E eu vi, tinha gente colocando tudo o que comprou aqui, entendeu? Inclusive a imã de geladeira, sei lá, souvenirs, tudo. E você recebe de volta um pouquinho mais do que 9%, então vale a pena. Sabe o que a gente não fez? A cerveja. E agora? Se for o caso, eu vou ali comprar uma cerveja. Então vamos comprar uma cerveja pra eu mostrar um detalhe bem legal pra vocês. Não! Ah, banca! Tcharam! Cervejinha comprada porque tem um detalhe muito legal aqui na Austrália. Eu só comprei porque ela queria explicar. Sim, não ia tomar. Então? Então. É uma cerveja de Vitória, produzida aqui. Bitter. E um australiano diz que essa aqui é a melhor cerveja que tem aqui. Agora explica, explica o que eu queria dizer. Todas tem esse códigozinho. Não é um código. Um código. Um código secreto. Tem cerveja de 0.8, tem bebida de 1, tem bebida de 1.4. O que que significa? Nada. Isso aqui significa que você vai estar apto a parar numa blitz, vai soprar o bafômetro e vai estar ok. Porque diferente do Brasil, aqui na Austrália não é 0% de intolerância. Essa cerveja que é 1.4 significa que se eu tomar duas na primeira hora e já pegar o carro... Tudo bem? Não. 1.4 vai dar 2.8. Já vai dar mais. 1 ponto você pode tomar duas cervejas. Eu já sei porque essa aqui é 1.4. Porque tem 375 ml. Porque ela é maior que aquela lata. A lata era... Era 325 ml. É, não sei. O conteúdo que tem aqui é 1.4. Então, ou seja, se eu tomar duas dessas eu já não posso dirigir. Ou seja, cerveja. Podemos dar tchau agora, né? Espero que vocês tenham curtido, gostado muito da nossa viagem, de tudo que a gente compartilhou aqui com vocês. Eu tô falando pra tu, é pra olhar pra cá. Tá bom então, gente. É só pra dizer tchau mesmo, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Até a próxima viagem, hein? Tem que cortar meu cabelo. É, tá parecendo uma manga chupada. Aqui no meio não tem, mas aqui tá grande, aqui no meio. Muito cabelo. Ah, a água é uma das melhores do mundo. O café também. Café é bom, gente. Meu Deus. Agora o assunto virou café. Era cerveja, virou café. Não, o café é muito bom. O ponto tá chegando. Tá bom então. Tchau. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.